Sala de aula. Homem sentado à mesa digita no teclado de um notebook. Meu nome é Leo Akio Yokoyama. Quando eu entrei no doutorado, eu queria fazer alguma coisa com os anos iniciais. A minha orientadora, ela tem um projeto chamado Rumo à Educação Matemática Inclusiva. E aí ela me disse o seguinte, bom, já que você vai fazer alguma coisa com os anos iniciais, por que você não faz alguma coisa relacionada a alguma deficiência? Eu fui buscar na internet alguma coisa relacionada, né? E eu encontrei um artigo que dizia que as crianças com síndrome de Down têm particular dificuldades com contagem. Aquilo me intrigou, né? Ou seja, as crianças tinham dificuldades de contagem até 10, por exemplo. O título da minha tese é uma abordagem muito sensorial para o desenvolvimento de número para as crianças com síndrome de Down. Minha primeira preocupação foi dar significado para a sequência padrão, para essa sequência numérica padrão, né? De 1 até 10. Eu precisava dar algum significado concreto para eles. Então, a primeira atividade que eu fiz foi pedir para eles pegarem esses cartões, né? Então, eu mostrava para eles, por exemplo, perguntava que número é esse? Aí eles respondiam 2. Isso eles não têm dificuldade nenhuma, tá? Por quê? Porque a memória visoespacial deles é intacta. Eu perguntava para eles que número é esse? E aí espalhava esses cartões aqui, né? Na frente deles. E pedia para que eles colocassem em ordem. Em cima de uma mesa, cartões azuis com números em amarelo. Acima dos cartões, placas coloridas com a quantidade de furos correspondentes aos números. Essa estrutura do Numecom é interessante porque ela é uma estrutura de dois em dois, né? Então, a partir dela, por exemplo, você pode definir número par e número ímpar. Então, fica muito fácil de definir número ímpar ou número par, né? Então, o número ímpar seria o número que sobra 1 e o número par é o que não sobra nenhum. Então, eu perguntava para eles assim. Bom, que número é esse aqui? Eles falavam facilmente o 8, o 7. Eu espalhava também na mesa, né? E aí eu pedia para eles relacionarem as peças aos números que eles formaram na primeira atividade. Aí eles pegavam as peças e tranquilamente também conseguiam relacionar aos números. E aí, numa outra atividade, eu recolhia os números escritos e deixava espalhado as peças do Numecom e pedia para que eles organizassem na ordem, né? Então, começando pelo 1. Às vezes, então, tinham estudantes que começavam pelo 1, depois vinha o 2, depois o 3. Mas também tinha estudantes que começavam pelo 1 e pelo 10. Isso é muito interessante. Ou seja, o professor tem que estar atento porque cada aluno aprende de uma maneira diferente. A criança tem a possibilidade de enxergar a sequência numérica com uma visão global. Então, qual é a lógica que nós podemos observar aqui? A lógica é que da esquerda para a direita, ou seja, do 1 até o 10, os números aumentam de 1 em 1. Ou seja, você consegue ver uma escala crescente. Seria muito complicado se a sequência numérica fosse algo aleatório, né? Que cresce, depois decresce, depois... Então, existe uma lógica. A lógica é de ter uma sequência crescente. Léo coloca placas coloridas acima dos cartões azuis com algarismos arábicos. Vou falar sobre imagem conceitual. Uma coisa é eu pegar essa peça do Numecom e contar... e saber que tem seis furos, tá? Outra coisa... Outra coisa é eu levantar seis dedos e saber que tem seis dedos. Outra parte da imagem conceitual é eu saber contar até seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mas o que eu preciso para ter o conceito de número bem formado é conseguir relacionar tudo isso. Digamos que eu pergunte para uma criança assim. Quantos dedos levantados eu tenho aqui? Com a mão esquerda aberta. E a criança saiba essa sequência até o cinco, tá? O que mais ela precisa saber? Bom, ela precisa relacionar cada palavra a um elemento do conjunto. Então, ela precisa relacionar a palavra número um a este dedo aqui, a palavra dois a este, a palavra três a este, a palavra quatro a este, a palavra cinco a este. Mas isso também não garante que ela tenha o conceito de número bem formado. Porque o professor pode perguntar, mas quantos tem mesmo? Aí a criança pode fazer, um, dois, três, quatro, cinco. Tá, mas quantos tem? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, o que está passando pela cabeça dela é que, quando você pergunta quantos tem, ela tem que repetir o procedimento da contagem. Beleza. Ah, uma outra coisa que é necessário saber. Então, digamos que a criança faça um, dois, três, quatro, cinco. E aí você pergunta de novo, quantos tem? Ela responde, quatro. Bom, o que ela precisa saber? Ela precisa saber que a última palavra número representa a quantidade total. Outra coisa, se você tem cinco, digamos que você tem cinco pinos. Aí você pergunta, quantos pinos tem? Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, quantos tem? Cinco. Então, me dê cinco e a criança te dá o último pino. O que está passando pela cabeça dela? Está passando que você nomeou esse um, esse dois, esse três, esse quatro, esse cinco. Esse cara aqui chama-se cinco, então eu vou te dar o cinco. Então, ela precisa saber que cinco representa todo esse conjunto de elementos. Por exemplo, essas crianças que eu trabalhei, elas sabiam a contagem até seis, por exemplo. Sabiam a sequência até seis. Elas sabiam representar seis nos dedos, mas elas não conseguiam me fornecer seis pinos. Então, alguma coisa estava falhando aí. É exatamente a conexão de quantidade com a contagem, ou seja, a sequência de palavras-número. Então, a atividade que eu criei linka essas duas coisas. Então, o que é a atividade? Eu coloco na frente do estudante uma área, pode ser papel, pode ser um barbante, ou seja, uma área delimitada. Do lado esquerdo, eu coloco vários pinos, não precisa ser pinos, pode ser pedras, pode ser qualquer objeto manipulável, pode ser cubos. Bom, então eu pego uma peça do Numicon, que é uma peça de plástico, no formato quadrado, e tem quatro furos organizados de dois em dois. Eu peço para que eles me digam que número essa peça representa, e aí ele vai me dizer quatro. Léo encaixa a peça com quatro furos na placa de plástico branca do Numicon. Então, eu peço para ele colocar nessa área que eu delimitei por um barbante, esses pinos aqui que estão à minha esquerda. Então, o objetivo dele é colocar a mesma quantidade nesta área que a quantidade de furos do Numicon. Eles tentavam, no olhômetro, fazer uma estrutura parecida com o quadro e sem contagem. Aí falavam, está pronto. Quando eles achavam que estava pronto, eles falavam, está pronto. Bom, está pronto, então vamos conferir. Essa é a parte interessante. Então, eles pegavam os pinos daqui e encaixavam. Então, perceba que pode ser uma figura aqui, que você coloque os pinos em cima da figura. Se encaixou todo mundo aqui, todos os elementos aqui, aqui ficou vazio, perfeito. Sucesso na atividade. Aí eu comemorava com eles e tal. Se por acaso faltasse um pino, ou então sobrasse um pino aqui, aí eu dizia assim, ah, puxa, que pena, você quase acertou, vamos tentar novamente. Quando eu aumentava, eu pedia, por exemplo, o número 5, o que eu percebia? Eu percebia que eles tentavam manter a estratégia anterior, ou seja, olhar mais ou menos para o formato da peça e colocar mais ou menos a quantidade de pinos. Aí, na hora de conferir, eles percebiam que não dava certo. Vamos fazer novamente. Bom, quando você tem sucessivos erros, o que acontece? Você é obrigado a mudar de estratégia. E quando você é obrigado a mudar de estratégia, é que vem o insight, é que vem o pensamento, que vem o raciocínio. Por quê? Porque eles tentam outros caminhos para conseguir solucionar o problema. E aí que foi um ponto muito interessante da tese. Naturalmente, sem influência do pesquisador, no caso eu, eles naturalmente começavam a fazer uma contagem. Então, por exemplo, eles pegavam os pinos e começavam a colocar na área delimitada contando. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí está pronto. E aí, confere. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. É isso. É uma atividade simples, mas que você percebe que a contagem estava desconexa com a quantidade cinco. E nessa atividade, ela auxilia essa conexão. O que nós queremos é pessoas autônomas. Então, as crianças com síndrome de Down, por exemplo, elas teriam dificuldade de receber um troco e de conferir um troco, por exemplo. Então, se elas não sabem o conceito de número, isso fica praticamente impossível. Já quando elas conhecem o conceito de número, isso facilita. Ou seja, vão ser capazes de lidar com esses números do cotidiano. Isso que é o mais importante. Em cima da mesa, pinos coloridos, cartões azuis com algarismos arábicos em amarelo, placa branca do NUMICOM, placas coloridas com furos e um barbante vermelho. Então, eu resolvi fazer um livro chamado Matemática e Síndrome de Down. Nesse livro, eu abordo os aspectos teóricos e as atividades que podem ser aplicadas em sala de aula. Quem quiser saber mais sobre esse meu trabalho, vocês podem entrar no site www.leoakil.com. Ali, eu reuni uma palestra que fala sobre Matemática e Síndrome de Down, outras atividades que podem ser aplicadas em sala de aula, os meus contatos e por aí vai. Sentado à mesa, Léo olha para o livro Matemática e Síndrome de Down.